Fala, violeiros! Beleza? Marlon Christian, professor de viola. Na aula de hoje eu vou refazer uma aula que eu fiz há um tempo atrás. Procurar com uma qualidade melhor e explicar algumas variações, que é a aula sobre o recorte do pagode. Vou mostrar pra vocês algumas variações sobre o Mi e a maneira que eu gosto de fazer o recorte e algumas variações em cima deles. Beleza? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de deixar seu joinha. Lembrando que todo o material que eu posto aqui eu tenho lá no meu canal do Telegram. Eu vou deixar um material lá específico sobre o recorte do pagode também pra você que quer aprender mesmo de uma vez por todos a fazer esse recorte, que é uma coisa que todo mundo fica buscando na viola. Beleza? Então vamos começar. A gente vai começar com essa variação aqui. Que é em cima do Si com sétima e do Mi. Eu vou colocar o diagrama aqui embaixo certinho, certinho pra vocês verem como são tocado. Se você fizer de forma pausada, entendendo a lógica do tempo, não tem como errar. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, independente do acorde que você vai fazer o recorte, é sempre dois grupos de quatro toques, ou seja, quatro movimentos. Sempre quando você vai fazer o recorte, se você pensar que é dois grupos de quatro movimentos, não quer dizer que é só toque com a mão direita, não tem como errar o tempo. Seria assim, ó. Então, o primeiro movimento, vamos pegar o Si com sétima, primeiro. É o dedo um aqui na casa dois, no quarto par. A gente vai tocar só as cordas de cima, só as duas cordas de cima. Ah, eu posso esbarrar o dedo nas cordas de baixo? Pode, desde que esse dedo um aqui fique abafando essas cordas de baixo. Então a gente vai tocar com a ponta dos dedos, sempre pra baixo é a ponta do dedo, e pra cima é o polegar com a dedeira. No caso você usa o dedeira, se você não usa é só o polegar sozinho com a unha dele. Então seria assim, ó, pra baixo. Movimento um. O movimento dois, eu vou pegar esse dedo três e vou martelar ele, ou seja, vou fazer esse ligado aqui, que é o rameron, que é representado pelo H aí na tablatura. No quinto par, ó, dois. Beleza? Então já tem a metade do primeiro movimento. Dois, agora eu vou tocar pra cima, pegando também só as cordas de cima, não posso pegar todas, senão fica feio o som. Só as de cima. Beleza, então? Um, dois, três. Aí eu vou abafar, fazendo o quarto movimento. Esse abafado a gente chama de rasqueado fechado. A gente pega com a ponta dos dedos aqui, ó, e abre a mão, apoiando essa parte da mão aqui nas cordas. Não precisa de pegar todas as cordas pra fazer isso aqui. Tem gente que acha que pra fazer o rasqueado tem que pegar as cordas tudo aí, não dá tempo. É só mais as cordas de baixo. Entendeu? A hora que tá fazendo muito rápido o recorte, você tenta pegar tudo, você perde o compasso do ritmo porque você tá pegando a serra tudo. Então a primeira parte de quatro movimentos vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Metade tá pronto. Em cima do si com o sétimo, lembrando. Um, dois, três, quatro. A segunda parte, a gente vai começar com o dedo um e dois, um doente aqui no terceiro e quarto par. O dois puxou pro zero, que é o quarto par, solto. Mas ao mesmo tempo, fazendo isso, ó. Entendeu? Então ficou assim, ó. Dois, três, quatro. De novo. Puxa pra cima. Puxa as duas notas. Abafa. Rasqueado, fechado. Pra cima, solto. O segundo movimento é justamente esse. Então, pra cima. Puxou os dois dedos lá. Abafou. E pra cima, solto. Se você emenda os dois, você já tem agora o recorte mais básico do si com o sétimo, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Todos os quatro movimentos sentem o mesmo tempo de duração. É um reloginho. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Não tem variação de tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tenta contar, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Toda vez que a gente fala o recorte em cima do si com o sétimo, essa é a maneira mais usada. Seria apenas esses dois movimentos. Você vai ver as vezes o Tião Carreiro Em vez de usar o dedo 1 só aqui Ele usa 1 e o 2 O bambico também, a galera Fazia assim A única coisa que mudou foi o que? Eu adicionei esse dedo aqui no terceiro par Na casa 3 com o dedo 2 Mas o resto do movimento é exatamente igual A vantagem de tocar dessa forma É que tem menos corda pra você abafar Só as duas de baixo Então se você esbarrar nas duas de baixo Esse dedo aqui tem que abafar Elas não saem em som Ou então você tem que tocar a tira na mão Pegando só as 3 cordas de cima Ou só as duas de cima O certo da mão é tocar aqui mais pra trás Aqui na boca do instrumento Porém minha viola é muito pequena E eu tenho a mão um pouco grande Então as vezes eu toco mais na frente Por causa do tamanho da minha viola Mas isso não importa tanto Mas se você tirar um som mais legal Se tiver uma viola do corpo um pouco maior Tenta tocar mais pra trás aqui da boca do instrumento No comecinho da boca aqui do instrumento Você vai ter um timbre melhor Beleza? Agora vamos pegar o segundo movimento Que é o movimento em Mi O movimento em Mi Eu vou mostrar pra vocês duas formas diferentes de fazer ele A primeira vai ser aqui A gente vai começar com o dueto Na casa 3 No quarto par E na casa 5 No quinto par A gente vai tocar pra baixo Fazendo aquela mesma ideia De quatro movimentos e quatro movimentos A gente vai tocar E pegar esse dedo 2 Que tava pra cima aqui E fazer um martelado aqui Na casa 4 No quarto par Dois Beleza? Um, dois Puxo pra cima Três Pegando só as cordas que eu estou apertando O resto tá sendo abafado com esse dedo aqui Então ficou Um, dois, três E abafe Quatro Então metade já tá pronta Um, dois, três, quatro Pra baixo com ponta de dedo Martelei Pra cima com a dedeira Abafei Fiz o rasqueado e fechado Então ficou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Essa é a primeira parte Agora o segundo movimento do Mi Vai começar com o dedo 2 aqui Na casa 4 No quarto par Aí você vai tocar as cordas todas Pra cima nessa hora todas E vai pegar esse próprio dedo aqui E vai usar ele pra puxar A corda que ela tá apertada e solta Dois Abafo E pra cima solto Então ficou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Só essa segunda parte Pra cima Puxei com o próprio dedo apertado Abafei Pra cima Um, dois, três, quatro Beleza? Ele completa as duas partes no Mi Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Entendeu? Não tem muito segredo É tranquilo de fazer Desde que você faça lento Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá vendo? Eu mudei o dedo aqui Da puxada da segunda parte Eu posso fazer Puxando aqui Posso fazer Puxando aqui Beleza? E posso também fazer De uma forma até mais difícil Um pouco Que fica longe Que é fazer aqui Que é o final do Si com o sétimo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? A outra forma de fazer o Mi Até a mais recomendada Pra quem tá começando É fazer igual A gente fez o Si com o sétimo Aquele primeiro Que a gente aprendeu Que é aqui em cima, né? Um, dois, três, quatro Aí depois pega A segunda parte Um, dois, três, quatro E o Si com o sétimo Se você quer fazer o Mi O Mi é só você trocar Essa batida aqui, ó Da quinta corda Na quarta casa Pra quarta corda Na quarta casa Mesma coisa O mesmo movimento, ó Dois, três, quatro Um, 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 dois, três, quatro Tem várias músicas Que eu ensino aí no YouTube Eu passo esse movimento Entendeu? Eu não passo esse movimento Daqui da frente Porque eu entendo Que esse é mais tranquilo Pra quem tá começando E quando a gente fala De recorte de pagode Vamos recortar o pagode É quando a gente faz Esses dois acordes Ao mesmo tempo Ou seja, uma vez No Si com o sétimo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Uma vez no Mi, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco ao sétimo Mi Cinco ao sétimo Mi Cinco ao sétimo Mi Entendeu? Não importa a variação Que você vai usar O importante é que Quando tá recortando Por exemplo Toda a saída de solo De pagode A gente sempre faz Na média Duas vezes Esse recorte de sequência Pode ter Tem música que faz mais Tem música que faz menos Ou seja Uma vez no Si com o sétimo Uma vez no Mi Uma vez no Si com o sétimo Uma vez no Mi Às vezes entre um verso e outro Quando não tem solo Também se usa Esse recortado Tem muita gente Que faz esse recortado Só no final dos solos E entre um verso e outro E durante a música Só faz o ritmo do pagode Que é esse ritmo Depois tem um vídeo Específico sobre ele Mas assim Se você entender Como que faz o recorte Certinho E fazer ele devagar Você pode empregar Durante a música toda Toda vez que tiver lá Mi Que a letrinha é Você pode manter 5 ou 7 Não importa a variação Que você faça O segredo é ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E acelerando aos poucos Tenta começar devagar Não corre no início Tenta fazer lento E internalizar o movimento A hora que o movimento Está ficando automático Você vai ver que o O recorte começa a sair Beleza? Então o vídeo de hoje É só isso Já falei com vocês No início do vídeo Se você tiver interesse Em adquirir o ebook É só me dar um toque Que eu envie para vocês O impresso E tem também o digital Que é comercializado Pela Hotmart Lá são 70 músicas cifradas Com os arranjos Tem a parte de escala Duetada Escala diatônica Tem a parte dos ritmos A história e execução Dos ritmos Lá fala sobre o pagode Também Coordenação motora Campo harmônico Tem um material bacana Para quem está buscando Desenvolver com o instrumento Beleza? Então até a próxima Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode deixar no comentário Que eu vou estar fazendo questão De estar respondendo vocês Beleza? Um abraço